Olha aí Olha aí Olá, vocês são a diretora da sala? A diretora está lá na frente, eu sou a presidente dos pais Dos pais, é do Colégio Militar 2 de Julho? 2 de Julho Qual a importância desse momento aqui pra vocês? Ah, aqui é de uma satisfação ímpar Muito importante as crianças aqui, todas felizes Todo mundo prestigiando, esperando a hora deles Verdade Muito gratificante Valeu, tudo bom, obrigado